Já corri uns segundos Tu és a melhor do mundo O teu amor é mais profundo E o resto são cantigas A mulher portuguesa É mais bela com certeza É verdade, seu senhor É a mais bela princesa A rainha da beleza A dona do nosso amor A mulher portuguesa É mais bela com certeza É verdade, seu senhor É a mais linda princesa A rainha da beleza A dona do nosso amor Não há mulher mais bonita Que a mulher do meu país Nem há outra que me faça Mais contente e mais feliz Ando eu por um gandar Eu não quero outra mulher Portuguesa tão querida A mulher da minha vida Não tem nada que saber A mulher portuguesa É mais bela com certeza É verdade, seu senhor É a mais bela princesa A rainha da beleza A dona do nosso amor A mulher portuguesa É mais bela com certeza É verdade, seu senhor É a mais bela princesa A rainha da beleza A dona do nosso amor A mulher portuguesa A mulher portuguesa É mais bela com certeza É verdade, seu senhor É a mais bela princesa A rainha da beleza A dona do nosso amor A mulher portuguesa A mulher portuguesa É mais bela com certeza É verdade, seu senhor É a mais bela princesa A rainha da beleza A dona do nosso amor A mulher portuguesa A mulher portuguesa É mais bela com certeza É verdade, seu senhor É a mais bela princesa A rainha da beleza A dona do nosso amor A mulher portuguesa A mulher portuguesa É mais bela com certeza É verdade, seu senhor É a mais bela princesa A rainha da beleza A dona do nosso amor A mulher portuguesa É mais bela com certeza É verdade, seu senhor A mulher portuguesa A mulher portuguesa A mulher portuguesa A mulher portuguesa A humanela A manela perta o cinto Aperta, aperta Até poder Pro andar da carruagem Mal ganhamos Para comer A mulher portuguesa A manela Aperta o cinto Aperta, aperta Até mais não Temos de estar preparados Para aguentar a recessão A manela Aperta o cinto Não te esqueças de apertar Porque os tempos que aí vai são difíceis de passar Os políticos são todos iguais, andaram na mesma escola Eles querem é pôr a malta por aí a pedir esboa Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder Pro andar da carruagem mal ganhamos para comer Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até mais não Temos de estar preparados para aguentar a recessão Prometem montos e fundos, amanhã será melhor A verdade é que quem trabalha vai de mal para pior Toda a mente, dia a dia, não escapa que aflição O que nos salva felizmente é ter o cinto sempre à mão Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder Pro andar da carruagem mal ganhamos para comer Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até mais não Temos de estar preparados para aguentar a recessão Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder Pro andar da carruagem mal ganhamos para comer Oh Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até mais não Temos de estar preparados para aguentar a recessão Oh Manel, aperta o cinto, aperta até mais não Oh Manel, aperta o cinto, aperta até mais não Sem lixo, sem dor, sem regra nem simpatia Sem regra nem simpatia Que mesmo sem fazer pó Nos lixam no dia a dia Eu dessa lixa não gosto Por isso há um afastado Mas não sou só eu aposto Que essa lixa tem lixado O grão da lixa varia O grão da lixa varia Conforme o que quer polir Conforme o que quer polir Quem desta faz ousadia Vai deixar tudo a nos ir Mas há uma lixa com grão Que só o governo a tem Para alisar o cidadão E depois lixá-lo bem Esta vida tão confusa Esta vida tão confusa Nem sei no que isto vai dar Nem sei no que isto vai dar Ai tanta lixa que se usa Hoje em dia é só lixar O rico lixa, o pobre O pobre nem lixa tem Mas se tivesse lixava Há quem lixa também O homem também tem lixa O homem também tem lixa O homem também tem lixa Paralisar a mulher Paralisar a mulher E fulila como é dado Para depois ter o que quer Mas a mulher é bem fina E lixa ela também tem E se o homem não atina Não há nada para ninguém E agora vou terminar E agora vou terminar Porque já muito lixei Porque já muito lixei Eu não me saia a lixar Com tudo que aqui cantei Por isso só peço a Deus Que me dê o pra onde eu vou E que o albama não deixe Como a voz nos lixou Que me dê o pra onde eu vou E aí Música Da pátria tão distante O sonho do imigrante A voltar um dia afinal Passa dias recordando Quantas noites vai chorando Por sua terra natal Os anos vão-se passando E ele vai adiando O dia em que há de voltar Depois de ter recebido Uma carta como vida Baixinho diz a chegar Que saudade Que saudade Saudades que eu tenho de ti Que saudade Que saudade Da terra onde eu nasci Que trabalha o dia inteiro Entre um povo estrangeiro Para ganhar o seu pão Que já tem lugares no seu rosto Que são sinais de desgosto De dor e desilusão As festas e procições Sua fé e as tradições E ele nunca esqueceu Relembra a mocidade Que recorda com saudade A terra onde eu nasci A terra onde eu nasci A saudade A saudade Saudades Saudades que eu tenho de ti A saudade A saudade Da terra ao meu destino Que saudade, que saudade Saudades que eu tenho de ti Que saudade, que saudade Da terra ao meu destino Que saudade, que saudade Saudades que eu tenho de ti Que saudade, que saudade Da terra ao meu destino Que saudade, que saudade Saudades que eu tenho de ti Que saudade, que saudade Da terra ao meu destino Ao trabalho vai-te embora Vai lá ter com quem te quer Vai ter com quem pude e chora E deixa quem não te quer O tempo sempre se passa Lá no café do Clemente Lá nunca falta cachaça E faço a vida contente Lá trabalho vai-te embora Vai lá e deixa-me em paz Vai lá ter com o outro agora Porque eu sou um bom rapaz Vai lá trabalho vai-te embora Vai lá e deixa-me em paz Vai lá ter com o outro agora Porque eu sou um bom rapaz Esta vida são dois dias De vida que a gente tem Nasci ontem vivo hoje Amanhã não sou ninguém Se a vida passa depressa Eu tenho de acompanhar Bebo o duplo da remessa Que eu sou um bom rapaz Que é pra nunca constipar Vai lá trabalho vai-te embora Vai lá e deixa-me em paz Vai lá ter com o outro agora Porque eu sou um bom rapaz Vai lá trabalho vai-te embora Vai lá e deixa-me em paz Vai lá ter com o outro agora Porque eu sou um bom rapaz Porque eu sou um bom rapaz Porque eu sou um bom rapaz Se a vida passa depressa Eu tenho de acompanhar Eu tenho de acompanhar Eu tenho de acompanhar Bebo o duplo da remessa Que é pra nunca constipar Vai lá trabalho vai-te embora Vai lá e deixa-me em paz Vai lá ter com o outro agora Porque eu sou um bom rapaz Porque eu sou um bom rapaz Eu tenho de acompanhar Carro preto Essa tua cor maldita Ao ver-te minha alma grita És tu quem me vai matar Me disseram que ela agora anda com outro Num carro preto pela cidade a rodar Num mesmo carro os dois passaram a noite Bebendo juntos, parando de parambar Meu Deus do céu, diga que isto é mentira Se for verdade quero saber a razão É que ela entrou naquele maldito carro Junta com ele ferindo o meu coração Carro preto, diz-me lá por que razão Feriste o meu coração Em o meu amor vá Carro preto, essa tua dor maldita Ao ver-te minha alma grita És tu quem me vai matar Meu Deus do céu, diga que isto é mentira Se for verdade quero saber a razão É que ela entrou naquele maldito carro Junta com ele ferindo o meu coração Carro preto, diz-me lá por que razão Feriste o meu coração Tem o meu amor vá Carro preto, essa tua dor maldita Ao ver-te minha alma grita És tu quem me vai matar Carro preto, essa tua dor maldita Ao ver-te minha alma grita És tu quem me vai matar Para a mulher ser infeliz Basta-lhe só ser mulher Para andar nas línguas do mundo Esteja ela onde estiver E se ela passa engomada Alguém se atreve a dizer Não ganha para comer Mas anda sempre assinada Viva, viva a criatura Que é mulher, menina e mãe Companheiro e por mesura Mais doce que o homem tem Por isso viva as mulheres Todas elas por aí E se não fossem as mulheres Quem é que hoje estava aqui É verdade podem crer que a mulher tem uma sina Há um bem corre para manter Aquela mesma rotina Ela não pode ter falho Mas anda sempre até a fada Tem sempre muito trabalho Mas valor é pouco ou nada Viva, viva a criatura Que é mulher, menina e mãe Companheiro e por mesura Mais doce que o homem tem Por isso viva as mulheres Todas elas por aí E se não fossem as mulheres Quem é que hoje estava aqui Viva, viva a criatura Que é mulher, menina e mãe Companheiro e por mesura Mais doce que o homem tem Por isso que o homem tem Por isso viva as mulheres Todas elas por aí E se não fossem as mulheres Quem é que hoje estava aqui Para a mulher ser infeliz Basta-lhe só ser mulher Para andar nas línguas do mundo Seja ela onde estiver E se ela passa engolada Alguém se atreve a dizer Não ganha para comer Mas anda sempre cegada Viva, viva a criatura Que é mulher, menina e mãe Companheiro e por mesura Mais doce que o homem tem Por isso viva as mulheres Todas elas por aí E se não fossem as mulheres Quem é que hoje estava aqui Viva, viva a criatura Que é mulher, menina e mãe Companheiro e por mesura Mais doce que o homem tem Por isso viva as mulheres Todas elas por aí E se não fossem as mulheres Quem é que hoje estava aqui Viva, viva a criatura Que é mulher, menina e mãe Companheiro e por mesura Mais doce que o homem tem Por isso viva as mulheres Todas elas por aí E se não fossem as mulheres E se não fossem as mulheres Quem é que hoje estava aqui Lá em cima está o tiro-ri-ri-o-lí-ri-ru-cá Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o tiro-liro-ló Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o tiro-liro-ló Juntaram-se os dois na esquina, tocar a conceptinho e a dançar o sol e dó Juntaram-se os dois na esquina, tocar a conceptinho e a dançar o sol e dó Lá em cima está o rico-liro-liro, cá em baixo está o pobre-muito-pobre Lá em cima está o rico-liro-liro, cá em baixo está o pobre-muito-pobre O rico põe a mão na algeveira, segura bem a carteira e não há quem o manobre Gosto muito deste nosso tiro lindo Gosto muito desta nossa brincadeira Tiro lindo, gosto dele, perniaco, picaneira, quico-avaco Fico lá com a madeira Lá em cima está aquele que trabalha Cá em baixo está aquele que não Lá em cima está aquele que trabalha Cá em baixo está aquele que não Coitado daquele que trabalha E na vida se atrapalha para sustentar malandrão Lá em cima o João tem carro novo Cá em baixo carro velho tem Cristina Lá em cima o João tem carro novo Cá em baixo carro velho tem Cristina Carro velho anda sempre atrapado Carro novo encostado sem dinheiro para gasolina Carro velho anda sempre atrapado Carro novo encostado sem dinheiro para gasolina Gosto muito deste nosso tiro lindo Gosto muito desta nossa brincadeira Tiro lindo, gosto dele, perniaco, picaneira, quico-avaco Fico lá com a madeira Lá em cima é um governo que tem tudo cá Embaixo é um povo que não tem nada Lá em cima é um governo que tem tudo cá Embaixo é um povo que não tem nada Deve ser um governo que é sudo Com galhado e barrigudo Que precisa boa enxada Deve ser um governo que é sudo Com galhado e barrigudo Que precisa boa enxada Gosto muito deste nosso tiro lindo Gosto muito desta nossa brincadeira Tiro lindo, gosto dele, perniaco, picaneira, quico-avaco Fico lá com a madeira Gosto muito deste nosso tiro lindo Gosto muito desta nossa brincadeira Tiro lindo, gosto dele, perniaco, picaneira, quico-avaco Fico lá com a madeira Gosto muito deste nosso tiro lindo Gosto muito desta nossa brincadeira Tiro lindo, gosto dele, perniaco, picaneira, quico-avaco Fico lá com a madeira Aperta o cinto, meu amigo, aperta o cinto Aperta o cinto, olha que não dá para rir Aperta o cinto, meu amigo, aperta o cinto Aperta o cinto, para a calcinha não cair A Cris aperta e todos sabem que eu não minto E ao reclamar só estrago as cordas vocais Até já fiz mais três buracos no meu cinto E tudo indica que vou ter que fazer mais Vendi o carro, comprei uma bicicleta E ao pedalar até pareço um bingoim E tanto no esforço que estou ficando maneta E quem está na mesma também vai cantando assim Aperta o cinto, meu amigo, aperta o cinto Aperta o cinto, olha que não dá para rir Aperta o cinto, meu amigo, aperta o cinto Aperta o cinto, para a calcinha não cair O que se ganha e o que se gasta é uma intriga É uma luta que nos vem deixando aos áis Eu tampo aperto que já me dói a barriga E o meu cinto já não pode apertar mais Há uma coisa que eu também já aprendi Cada um por si, sabe-se quem puder Pôr-te o governo, primeiro um rabo para si Depois divide as migalhas com quem quer Aperta o cinto, meu amigo, aperta o cinto Aperta o cinto, olha que não dá para rir Aperta o cinto, meu amigo, aperta o cinto Aperta o cinto, para a calcinha não cair Aperta o cinto, meu amigo, aperta o cinto Aperta o cinto, olha que não dá para rir Aperta o cinto, meu amigo, aperta o cinto Aperta o cinto, para a calcinha não cair Aperta o cinto, meu amigo, aperta o cinto Aperta o cinto, olha que não dá para rir Aperta o cinto, meu amigo, aperta o cinto Aperto o cinto, a calcinha não cair Eu venho de lá tão longe, eu venho de lá tão longe Venho sempre à beira-mar, venho sempre à beira-mar Trago aqui umas covinhas, trago aqui umas covinhas Para amanhã, para o teu jantar, para amanhã, para o teu jantar Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar, para a jantinha da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar, para a jantinha da madeira A madeira é um jardim, a madeira é um jardim No mundo não há igual, no mundo não há igual Seus encantos não têm fim, seus encantos não têm fim É filha de Portugal, é filha de Portugal Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar, para a jantinha da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar, para a jantinha da madeira Vai, vai, vai Vai, vai cantar este bailinho Vai cantar, não tenhas medo Não vais cantar sozinho Este bailinho é poesia, quem o canta em unidade Vai sentir a nostalgia e depois fica a saudade Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar, para a jantinha da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar, para a jantinha da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar, para a jantinha da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar, para a jantinha da madeira Eu por ti suspiro é por ti doais Eu por ti não posso suspirar jamais Eu por ti suspiro é por ti doais Eu por ti não posso suspirar jamais Oh, malhão, briste malhão Oh, malhão, briste malhão Oh, malhão, briste coitado Por causa de ti, malhão, por causa de ti, malhão, vivo triste e apaixonado Por causa de ti, malhão, por causa de ti, malhão, vivo triste e apaixonado Eu confio suspiro, eu confio mais, eu confio não posso suspirar jamais Eu confio suspiro, eu confio mais, eu confio não posso suspirar jamais O malhão quando morreu, o malhão quando morreu, deixou dito na escritura O malhão quando morreu, o malhão quando morreu, deixou dito na escritura Que forrasse em seu caixão, que forrasse em seu caixão, com um pano de bocadura Que forrasse em seu caixão, que forrasse em seu caixão, com um pano de bocadura Eu confio suspiro, eu confio não mais, eu confio não posso suspirar jamais Eu confio suspiro, eu confio mais, eu confio não posso suspirar jamais O mundo é um lugar onde estar, é um suplico, compartilhar um momentinho Porque bailar é tão lindo, olvidar e regresar, sonreir e perdonar O malhão, trabalhando, cantando, é mais feliz, aprovechar os dias, limitar as tonterias Esperar e encontrar fontes de maravilhas, agora deixa a música, sembrar sua energia rica Por ti suspiro, eu confio não posso suspirar jamais Por ti suspiro, eu confio não posso suspirar jamais Eu por ti suspiro, eu confio não posso suspirar jamais Eu por ti suspiro, eu confio não posso suspirar jamais Conheci dois namorados Não te cases, meu amigo, não te cases E se não vai, tu me queres No combate dos amores Quem ganha são as mulheres Não te cases, meu amigo, não te cases E se não vai, tu me queres No combate dos amores Quem ganha são as mulheres Há para aí uma demanda Meus amigos, mil cautelas Há para aí uma demanda Meus amigos, mil cautelas O homem diz que é que manda Mas quem assina são elas O homem diz que é que manda Mas quem assina são elas Não te cases, meu amigo, não te cases E se não vai, tu me queres No combate dos amores Quem ganha são as mulheres Não te cases, meu amigo, não te cases E se não vai, tu me queres No combate dos amores Quem ganha são as mulheres A mulher tem uma tanga Muito doce e atrevida A mulher tem uma tanga Muito doce e atrevida Quanto mais ela se zanga Mais que o homem é querida Quanto mais ela se zanga Mais que o homem é querida Não te cases, meu amigo 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 E se não vai, tu me queres No combate dos amores, quem ganha são as mulheres Não te cares, meu amigo, não te cares E se não vai, tu me queres No combate dos amores, quem ganha são as mulheres Beijinhos à pressa não os quero não Amor sem promessa só dá confusão Boca que deseja um outro a beijar Quando dá beijinhos deve-os demorar É de um olhar que um beijinho é nascido E quando nasce é notada a dimensão Se a beijo à pressa depressa é esquecido Se é longo e doce chega logo ao coração Beijinhos à pressa são dados ao vento Não levam tempero, não têm em favor Os prolongados dados docemente Vincão na mente e criam amor Beijinhos à pressa não os quero não Amor sem promessa só dá confusão Boca que deseja um outro a beijar Quando dá beijinhos deve-os demorar Um beijo bem dado com dessura até provoca Os sentimentos de quem der e receber É uma chama que deixava-se da louca Com uma boca sem palavras para dizer Beijinhos à pressa são dados ao vento Não levam tempero, não têm em favor Os prolongados dados docemente Ficam na mente e criam amor Beijinhos à pressa não os quero não Amor sem promessa só dá confusão Boca que deseja um outro a beijar Quando dá beijinhos deve-os demorar Um beijo bem dado com dessura até provoca Os sentimentos de quem der e receber É uma chama que deixava-se da louca Com uma boca sem palavras para dizer Beijinhos à pressa são dados ao vento Não levam tempero, não têm em favor Os prolongados dados docemente Ficam na mente e criam amor Beijinhos à pressa não os quero não Amor sem promessa só dá confusão Boca que deseja um outro a beijar Quando dá beijinhos deve-os demorar Um beijinhos à pressa não os quero não Amor sem promessa só dá confusão Boca que deseja um outro a beijar Quando dá beijinhos deve-os demorar Um beijinhos à pressa não os quero não Amor sem promessa só dá confusão Um boca que deseja um outro a beijar Quando dá beijinhos deve-os demorar Eu te amo Portugal, eu te amo Meu dito em velho são as cores que guarda em meu coração Eu te amo Portugal, eu te amo Não há no mundo igual a esta nação Eu te amo Portugal Andar neste país monumental Maravilhosa história que ele tem Honrado a quem pode dizer que este Portugal é sua fada e a mãe Beleza é uma bandeira indicta Travura o seu braço vencedor Vermelho sangue e amargura Prover de reina de ser conquistador Eu te amo Portugal, eu te amo Verde em velho são as cores que guarda em meu coração Eu te amo Portugal, eu te amo Não há no mundo igual a esta nação A ânsia vem em tardes destrutivas Esperança quando joga a seleção É um alegre suprimento de vista colada à televisão Agarra o Portugal, agarra a bola Ataca e faz um todo sonhar É aquilo que faz a vitória e o mundo se leva de braço no ar Eu te amo Portugal, eu te amo Verde em velho são as cores que guarda em meu coração Eu te amo Portugal, eu te amo Não há no mundo igual a esta nação Adoro este país monumental Maravilhosa história que ele tem Um grado é quem pode dizer Que este Portugal é sua padre e a mãe Beleza é uma bandeira indicta Travura o seu braço vencedor Vermelho, sangue e amargura Proverde reina, ser conquistador Eu te amo Portugal, eu te amo Verde em velho são as cores que guarda em meu coração Eu te amo Portugal, eu te amo Não há no mundo igual a esta nação Eu te amo Portugal, eu te amo Verde em velho são as cores que guarda em meu coração Eu te amo Portugal, eu te amo Não há no mundo igual a esta nação Eu te amo Portugal, eu te amo Verde em velho são as cores que guarda em meu coração Eu te amo Portugal, eu te amo Não há no mundo igual a esta nação Não há no mundo igual a esta nação Não há no mundo igual a esta nação Os olhos do meu amor são olhos de maldição Os olhos do meu amor são olhos de maldição Quanto mais eu os maldigo, cada vez mais lindos são Quanto mais eu os maldigo, cada vez mais lindos são Aqui tens meu coração, sem chave para o abrir Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me perdi Aqui tens meu coração, mas sem chaves aqui vai Quem está fora não entra, quem está dentro não sai A palpa em meu lado esquerdo não senti meu coração A palpa em meu lado esquerdo não senti meu coração De repente me lembrei que já estava em tua mão De repente me lembrei que já estava em tua mão Aqui tens meu coração, sem chave para o abrir Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me perdi Aqui tens meu coração, mas sem chaves aqui vai Quem está fora não entra, quem está dentro não sai Aí tens meu coração, não mates nem os pobres Aí tens meu coração, não mates nem os pobres Olha que estás dentro dele, se o matas também morres Olha que estás dentro dele, se o matas também morres Aqui tens meu coração, sem chave para o abrir Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me perdi Aqui tens meu coração, mas sem chaves aqui vai Quem está fora não entra, quem está dentro não sai Aqui tens meu coração, sem chave para o abrir Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me perdi Aqui tens meu coração, sem chaves aqui vai Quem está fora não entra, quem está dentro não sai Aqui tens meu coração, sem chave para o abrir Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me perdi Aqui tens meu coração, mas sem chaves aqui vai Quem está fora não entra, quem está dentro não sai Aqui tens meu coração, sem chaves aqui vai Lá vai-lo imigrante, numa aventura um sonho realizar Com uma lágrima no rosto deixamos Deus num adeus num acenar Num peito conquistador leva a esperança em seu coração De poder voltar um dia, mas só Deus sabe se volta ou não E para além do horizonte, em outro país, num outro lugar Vai colhendo grão em grão os frutos da vida para manter o lar Enquanto o tempo lhe voa, suas raízes se alastraram do chão Vai chorando e diz agora que os sonhos da outra hora foi só ilusão É assim um imigrante que partiu um dia e sua terra deixou Lá foi pelo mundo fora, por outros caminhos que destino lhe apontou Uns encontrarão riqueza e por natureza esses voltam sempre ao cais Outros sorte não tiveram, adeus disseram e não voltam mais Lá vai ele, o imigrante, numa aventura um sonho realizar Com uma lágrima no rosto deixamos Deus num adeus num acenar Num peito conquistador, leva a esperança em seu coração De poder voltar um dia, mas só Deus sabe se volta ou não E para além do horizonte, em outro país, num outro lugar Vai colhendo grão em grão os frutos da vida para manter o lar Em quanto tempo lhe voa, suas raízes se alastraram do chão Vai chorando e diz agora que os sonhos da outra hora foi só ilusão É assim um imigrante que partiu um dia e sua terra deixou Lá foi pelo mundo fora, por outros caminhos que destino lhe apontou Uns encontrarão riqueza e por natureza esses voltam sempre ao cais Outros sorte não tiveram, adeus disseram e não voltam mais É assim um imigrante que partiu um dia e sua terra deixou Lá foi pelo mundo fora, por outros caminhos que destino lhe apontou Uns encontrarão riqueza e por natureza esses voltam sempre ao cais Outros sorte não tiveram, adeus disseram e não voltam mais Cara linda, cara linda, cara linda tenho a beijo Cara linda, cara linda, cara linda tenho a beijo Quem me der a cara linda nessa cara dar-te um beijo Quem me der a cara linda nessa cara dar-te um beijo Cara linda, cara linda de nevo, louco amor que me faz sonhar Meu coração não se atreve a ter outra em teu lugar Cara linda, cara linda, cara linda de nevo, louco amor que me faz sonhar Meu coração não se atreve a ter outra em teu lugar Cara linda, cara linda e bem linda continua Cara linda, cara linda e bem linda continua Tenho visto caras lindas mas não tanto como a tua Tenho visto caras lindas, mas não dá como a tua Cara linda, branquinha de neve, louco amor que me faz sonhar Meu coração não se atreve a ter outra em teu lugar Cara linda, branquinha de neve, louco amor que me faz sonhar Meu coração não se atreve a ter outra em teu lugar Cara linda, como a tua não apinta a natureza Pintará outras bem lindas, mas não com tanta beleza Cara linda, branquinha de neve, louco amor que me faz sonhar Meu coração não se atreve a ter outra em teu lugar Cara linda, branquinha de neve, louco amor que me faz sonhar Meu coração não se atreve a ter outra em teu lugar Cara linda, branquinha de neve, louco amor que me faz sonhar Meu coração não se atreve a ter outra em teu lugar Cara linda, branquinha de neve, louco amor que me faz sonhar Meu coração não se atreve a ter outra em teu lugar Cara linda, branquinha de neve, louco amor que me faz sonhar Meu coração não se atreve a ter outra em teu lugar Cara linda, branquinha de neve, louco amor que me faz sonhar Meu coração não se atreve a ter outra em teu lugar Lembra um chairo negro que a mãe tinha O mesmo que usava a sua mãe Para agasalhar quando era pequenina E mais tarde este me agasalhou também Sai-lhe com que a mãe cobriu o rosto Para esconder angústias desta vida Sai-lhe companheiro na alegria e no desgosto Que não cessou à tarefa pretendida Ah, quem me der a ter essa briga outra vez Ah, sai-lhe meu, tanto bem que este me fez Quando o dia se mostrou sombrio E o vento soprou sem compaixão Esse chairo negro se envolveu e me cobriu Nessas horas de martírio e aflição Sai-lhe que nunca será esquecido Pelo amor e bem que este me fez Manto de ternura de um lindo tempo vivido Quem me der a ter essa briga outra vez Pai, quem me der a ter essa briga outra vez Pai, sai-lhe meu, tanto bem que este me fez Nem que com teu chairo me cobriste Eternos carinhos tu me deste Foste tão divina no amor maior que existe Deus te pago tudo o que por mim fizeste Pai, quem me der a ter essa briga outra vez Pai, quem me der a ter essa briga outra vez Pai, sai-lhe meu, tanto bem que este me fez Pai, quem me der a ter essa briga outra vez Pai, quem me der a ter essa briga outra vez Pai, quem me der a ter essa briga outra vez Vão matar desejos, cobrir-te de beijos Vão-te devorar A morrer aos poucos com sonhos tão loucos Desde que te vi E desde esse dia é só nostalgia tão louco por ti Esses teus olhos são a doce prisão destes olhos meus Que não param de olhar e de fixar Esses olhos teus, esses teus lábios estão da cor da paixão que aqui em mim mora Lábios que eu vivo a amar e que me fazem sonhar pela noite fora Carinha tão louca, deixa-te-lhe meu, tanto bem que se eu te apanhar Vão matar desejos, cobrir-te de beijos Estou-te devorar A morrer aos poucos com sonhos tão loucos desde que te vi E desde esse dia é só nostalgia tão louco por ti Este peito sonhador é a cofre de amor que em mim flutua Esta boca tem carinho e muitos beijinhos para a boca tua Desde o primeiro olhar só vivo a sonhar loucuras sem fim Carinha louca, te espero porque te quero perto de mim Carinha tão louca, deixa-te-lhe meu, tanto bem que se eu te apanhar Vão matar desejos, cobrir-te de beijos, vou-te devorar A morrer aos poucos com sonhos tão loucos desde que te vi E desde esse dia é só nostalgia tão louco por ti Carinha tão louca, deixa-te-lhe meu, tanto bem que se eu te apanhar Vão matar desejos, cobrir-te de beijos, vou-te devorar A morrer aos poucos com sonhos tão loucos desde que te vi E desde esse dia é só nostalgia tão louco por ti Carinha tão louca, deixa-te-lhe meu, tanto bem que se eu te apanhar Vão matar desejos, cobrir-te de beijos, vou-te devorar A morrer aos poucos com sonhos tão loucos desde que te vi E desde esse dia é só nostalgia tão louco por ti O primeiro amor é sonho dourado É beijo roubado num laço ou portado com fitas de amor O primeiro amor é amar de desejos É chuva de beijos, de sonhos, festejos com doce sabor Não há neste mundo amor mais profundo que o primeiro amor Não há beijos dados e bem partilhados com melhor sabor É troca de sonhos loucos e risonhos que à noite nos vai É escrito calado, poema de fado, de letra em lantais O primeiro amor é sonho dourado É beijo roubado num laço ou portado com fitas de amor O primeiro amor é amar de desejos É chuva de beijos, de sonhos, festejos com doce sabor Esse amor é desejo em laços de beijo que cai sobre nós É branco que clama, que fala a quem ama no eco sem voz É força infinita que vem e se agita no mar de emoções É sonho que encanta, que nasce e se implanta em dois corações O primeiro amor é sonho dourado É beijo roubado num laço ou portado com fitas de amor O primeiro amor é amar de desejos É chuva de beijos, de sonhos, festejos com doce sabor O primeiro amor é ser duro O primeiro amor é sonho adorado, é beijo roubado num laço apertado com fitas de amor. O primeiro amor é marco de anjos, é chuva de anjos que sonhos festejos com doce sabor. O primeiro amor é marco de anjos, é chuva de anjos que sonhos festejos com doce sabor.